Eu acredito que esse país possa voltar a ser um país melhor Esse povo é um povo abençoado, o povo brasileiro é um povo abençoado Ele aguenta as piores coisas do mundo, calado E hoje eu acho o povo tão passivo, ele não está buscando, ele está calado Mulher negra, mulher, não estou em nenhum sentido, cuidado Vocês gays, cuidado, negros, cuidado com como vai votar Com quem vai votar, com quem vai votar, para não se arrepender depois Chorar é ruim